Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Eu também estou sozinha, mas juntos podemos ser uma família. O fato de a Elisa não me amar não significa que eu possa arrancá-la do meu coração. Kênia não pode mais esconder a verdade. Gael, você e eu somos irmãos. Uma carta. Você me faz muita falta. Pode desmascarar Carmen de vez. O que está fazendo? Não, 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 não. Então o que está valendo? Deixa eu ver. Nesta terça, 6h15 da tarde. Mas o que é que significa isso? Abismo de paixão.